Meus pais favoreciam tanto minha irmã gêmea que usaram meu dinheiro de casamento com ela, então cortei relações com eles depois de recusar a exigência egoísta da minha mãe. Tenho uma irmã gêmea, Alison, com quem não estou em bons termos, na verdade, nem nos falamos. Costumávamos pelo menos nos falar apesar do modo como fui tratada no passado, mas nos últimos dois anos mantive minha distância e eles não se incomodaram em entrar em contato comigo até recentemente. Alison é 12 minutos mais velha do que eu e por padrão a filha adorada por ser mais velha. Meus pais só queriam um filho porque era o que tinham planejado e não tinham meios para criar dois, mas quando descobriram já era tarde demais e minha mãe não quis arriscar. Descobri sobre isso quando estava no ensino médio através do meu tio bêbado em uma festa de ação de graças, e foi praticamente o dia em que parei de tentar conquistar meus pais. Eles fizeram as coisas mais naturais que alguém nessas circunstâncias poderia fazer, deram à luz dois filhos e decidiram que apenas um deles seria amado, que aconteceu de ser a Alison e não eu. Desde crianças a rivalidade entre mim e Alison era insana, tudo que ela fazia eu tentava fazer melhor só para impressionar nossos pais, mas eles pareciam me odiar mais por superar a filha adorada deles, e vou ser honesta, a Alison realmente não estava interessada em ser melhor do que eu, ela só queria que as pessoas a validassem, então ela fingia se importar com a competição que tínhamos. Eu admito que ela era boa em manipulação e em fazer as pessoas acreditarem que realmente se sentia magoada quando eu fazia coisas melhores, o que levava muitas pessoas a validar seus sentimentos e a me colocar para baixo para fazê-la se sentir melhor, incluindo meus pais, alguns parentes e até algumas pessoas da escola. Em resumo, o que eu obtive da competição foram boas notas e muitas atividades extracurriculares para poder ser melhor do que minha irmã, e o que ela obteve foi a atenção, validação e simpatia de meus pais e de outras pessoas porque eu era claramente a vilã por fazê-la se sentir inferior. Olhando para trás, não acho que trocaria isso, mas com certeza gostaria de ter esfregado isso na cara dela mais do que fiz na época. Então, há dois anos comemoramos nosso vigésimo primeiro aniversário, ambas já tínhamos nos formado. Ela se formou em uma faculdade comum, mas eu me formei em uma das melhores escolas de negócios do estado. Além disso, fui a oradora da turma e também ganhei uma bolsa de estudos, o que significava que meus pais economizaram bastante com minha educação. Pode parecer loucura, mas eu realmente esperava que meus pais ficassem felizes com isso, mas eles não se importaram, só prestavam atenção na Alison e no futuro dela porque ela mal tinha se formado. Ambas havíamos voltado para casa, mas enquanto eu estava trabalhando em casa em uma empresa como estagiária, a Alison ainda estava procurando emprego e sendo rejeitada de todos os lados. Meus pais se importavam mais com isso e nem se deram ao trabalho de me parabenizar ou algo do tipo. Não posso dizer que estava surpresa, mas com certeza estava desapontada. Tentei esconder isso porque na época ainda morava com meus pais e não havia economizado o suficiente para sair ainda. Então decidi apenas manter minha boca fechada sobre meus sentimentos, mas depois do nosso vigésimo primeiro aniversário simplesmente não consegui mais. Esperava que fizessem algo grandioso para nós, mas no dia anterior ao nosso aniversário descobri que todos me deixaram sozinha em casa e tudo o que tinham deixado para mim foi um bilhete dizendo que estavam indo para a praia com a Alison, seus amigos e voltariam depois de alguns dias. Ainda me lembro de estar absolutamente arrasada quando li aquele bilhete porque eles levaram a Alison e seus amigos em uma viagem à praia, enquanto tudo o que recebi foi um bilhete de feliz aniversário e um cartão presente de 50 dólares. Muitas coisas foram injustas sobre minha infância, mas ali foi onde eu tracei o limite. Foi tão imensamente desapontante e cruel da parte deles que decidi me mudar naquele dia e nunca mais olhar para trás. Tinha alguns amigos dispostos a me deixar ficar com eles até encontrar um lugar próprio e poder pagar, o que não levaria muito tempo porque a empresa em que estava estagiando provavelmente me contrataria após o término do estágio. Então só precisava de um lugar para morar por no máximo dois meses. Empacotei minhas coisas e me mudei para casa de um amigo sem contar aos meus pais ou irmã e nunca mais olhei para trás. Eles também não sentiram minha falta o suficiente para me pedir para voltar. Ligaram para mim no meu aniversário. No dia seguinte a minha mudança, mas não para me desejar feliz aniversário. Queriam me dizer que voltariam em breve e disseram que eu deveria chamar um encanador para consertar a torneira. Eu disse a eles que não morava mais em casa e que tinha me mudado pensando que pelo menos essa informação causaria uma reação, mas sem tal sorte. Meus pais pareciam bem com isso e a Alison não se importou, então foi isso. Foi a última vez que tive uma conversa adequada com minha família. Desde então não voltei a vê-los e nem ouvi falar deles. Às vezes ouvia falar da Alison através de meus amigos, e foi assim que fiquei atualizada sobre a vida dela. Mas é só, eles não sabiam nada sobre mim, e meus pais não sabiam nada sobre mim. Trabalhei duro nos últimos dois anos e agora tenho um lugar só meu. Não é uma mansão, mas é um bom apartamento em um bom bairro. O aluguel é acessível com minha renda, o que é ótimo porque a maioria das pessoas da minha idade não conseguiu chegar aqui tão rapidamente. Estou feliz com como minha vida se desenvolveu e tenho feito o possível para manter minha família fora da minha cabeça. Eu sei que a Alison se casou há alguns meses com um empresário quase 10 anos mais velho do que ela e agora está aproveitando a vida na Califórnia. Pensei que tudo estava bem com minha família, mas há dois dias recebi um telefonema do meu tio me dizendo que eu tinha que visitar meus pais rapidamente porque eles tinham sofrido um acidente de carro muito grave e queriam me ver. Corri para o hospital assim que pude porque claro, não sou tão sem coração. Ao chegar descobri que eles já estavam no hospital há alguns dias e estavam se recuperando de seus ferimentos. Um caminhão bateu no carro deles e eles sobreviveram, mas com ferimentos graves. Eles não tinham seguro saúde porque meu pai sempre acreditou que se cuidássemos de nós mesmos não precisaríamos do hospital, o que é de longe uma das ideias mais idiotas que já ouvi. Eles primeiro entraram em contato com minha irmã, mas ela disse a eles que não ia voltar e nem ia ajudá-los. Aparentemente foi deselegante de nossos pais pedirem ajuda financeira aos seus genros ricos logo após o casamento e ela não queria parecer uma interesseira para o marido. Ela também não queria voltar porque não podia simplesmente abandonar sua casa e seus dois filhos, que nem eram dela. Eram dois filhos do marido de um casamento anterior, mas ela estava ocupada demais fingindo ser uma família feliz com a família do marido para vir ver seus próprios pais no hospital após um terrível acidente de carro. Mas não é como se ela pudesse tê-los ajudado com as contas, mesmo que quisesse. Por que se o marido não estivesse lá por ela? Ela não teria conseguido pagar nem mesmo as passagens de avião de volta para casa visto que agora é apenas uma dona de casa para crianças que nem são suas. Não pude acreditar que eles nem tiveram a decência de me ligar primeiro, mas ficou ainda mais irritante quando meu tio disse que meus pais agora queriam que eu cobrisse as despesas médicas deles. Obviamente é uma quantia enorme e levará muito tempo para me recuperar de uma perda financeira sim. Não quero ter que gastar tanto, especialmente em pessoas que nunca se importaram comigo ou me mostraram amor durante toda a minha vida. Eu sei que eles têm outras pessoas da família para cuidar deles e mesmo que eu não pague por eles, outra pessoa o fará. É só que provavelmente será mais humilhante para eles pegar dinheiro de outros e eles definitivamente terão que devolver muito mais cedo do que teriam que devolver o dinheiro para mim. Pelo menos foi o que me disseram ao solicitar que eu cobrisse as contas e até prometeram que eu teria o dinheiro de volta rapidamente. Então não sei, estou em uma situação difícil agora. Posso humilhar meus pais recusando pagar suas contas médicas e cuidar de mim mesma, ou posso pagar por elas, perder meu próprio dinheiro e depois continuar esperando que eles devolvam essa quantia. Se for totalmente honesta, não estou inclinada a pagar por eles. Não nos falamos nos últimos dois anos e as coisas estão ruins entre mim e minha família há tanto tempo quanto consigo me lembrar. Eles são praticamente estranhos para mim agora, então não me sinto muito compelido a ajudá-los neste momento, mas isso significaria que não sou melhor que a Alison, o que seria péssimo. Então fico em dúvida se não quero ajudar meus pais a pagar suas contas hospitalares depois de um acidente de carro muito grave. Atualização Olá, decidi não ajudar meus pais. Foi uma decisão muito difícil, mas para ser honesta, eu sabia que suas contas seriam cuidadas, então eles não tinham com o que se preocupar. Eles só me pediram porque não queriam pedir aos outros parentes e estavam sendo muito egoístas. Ainda não contei a eles sobre isso, porém, porque como você diz a sua família que não vai ajudar seus pais a cobrir suas despesas médicas depois de terem sofrido um acidente tão terrível? Já se passaram quase cinco dias desde que os vi e depois de ler os comentários, percebi que ainda estava competindo inconscientemente com a Alison. Ela não ajudou nossos pais, então senti a necessidade de me destacar e provar que eu era a melhor filha ou o que quer que seja. Acho que nunca conseguirei me livrar desse traço competitivo, não importa o quanto eu tente, é apenas quem eu sou agora. A maioria dos comentários disse que foi estúpido dos meus pais não terem seguro saúde, e eu concordo, foi realmente estúpido do meu pai desencorajar isso, e se eu tivesse feito parte de suas vidas teria garantido que ele tivesse seguro. Ele nem sequer tinha seu carro segurado porque achava que era um ótimo motorista. Eles tiveram sorte de o acidente ter sido culpa do motorista do caminhão porque caso contrário o custo dos reparos do carro também sairia do bolso deles. Sobre a situação financeira deles que muitos de vocês perguntaram, para concluir, diria que meus pais estão bem, eles não são ricos, mas também não são pobres, meu pai é chefe de vendas da empresa em que trabalha e minha mãe trabalha no departamento de recursos humanos de uma empresa menor, a renda deles combinada é suficiente para eles e como não precisam mais sustentar nem eu nem a Alison, diria que tem o suficiente. Quando crescíamos a Alison e eu não tínhamos que nos preocupar com o dinheiro, mas é claro que não podíamos viver de maneira extravagante. O que eu não consigo entender é porque meus pais não serão capazes de pagar suas contas eles mesmos se podem pedir dinheiro emprestado, mas depois prometem devolver o dinheiro eventualmente, então certamente podem pagar as contas eles mesmos. Eles também não me contaram o motivo e não acho que conseguirei descobrir depois disso. Atualização 2 Eu disse aos meus pais que não vou cobrir suas despesas, eles têm me ligado há uma semana e ontem finalmente percebi que não podia simplesmente ignorá-los e deixar isso continuar até que saíssem do hospital. Então atendi suas chamadas e disse que pensei sobre isso e não senti a necessidade de ajudá-los. Como esperado, eles não lidaram muito bem e ficaram muito bravos comigo. Minha mãe me criticou totalmente e gritou comigo o mais alto que podia com suas costelas quebradas, me chamou de ingrata e coisas do tipo. O usual meu pai apenas me disse que eu não era mais filha deles e desligou o telefone depois que minha mãe terminou de gritar comigo. Não doeu da maneira que eu pensei que doeria porque eu não era filha deles há muito tempo, quer dizer, nem consigo me lembrar da última vez que me senti amada por meus pais, e eles não falaram comigo de propósito ou verificaram como eu estava há dois anos. Apenas porque eu saí depois que eles me ignoraram em um aniversário importante, então eu nunca tive paz de qualquer maneira. Vou apenas levar minha vida do jeito que estava nos últimos dois anos e provavelmente até antes disso, isso não faz tanta diferença para mim como meus pais pensavam que faria. Infelizmente meu tio me ligou após a ligação com meus pais para me dar outra bronca, mas desliguei depois dos primeiros segundos porque não precisava disso de outras pessoas, eles podiam pensar o que quisessem sobre mim, simplesmente não importava para mim neste momento. Meu tio então me mandou uma mensagem para me informar que ainda tinham outra família para arranjar dinheiro, e também me disse que meus pais tinham decidido usar o dinheiro do fundo que eles tinham reservado. Mas eles já tinham gastado mais da metade do fundo do casamento no casamento da Alison e o que sobrou depois disso eles já gastaram em uma viagem pela Europa, então agora eles mal tinham economias e é por isso que não podiam pagar por si mesmos. Então, um mistério resolvido. Claro, meu tio me contou tudo para me fazer sentir mal, mas tudo que me fez sentir foi alívio por não ter gasto meu dinheiro suado nas contas dos meus pais, eles gastaram suas próprias economias de forma irresponsável e isso não era culpa minha. Eles não terem seguro por causa de suas próprias crenças delirantes também não era minha culpa. Agora eles podem pedir dinheiro emprestado de seus parentes ou ir para o inferno, mas eu não vou dar nada a eles, eles não tinham direito a mais nada meu, nem meu tempo e definitivamente não meu dinheiro. Atualização 3 Ei, algo muito estranho aconteceu hoje e preciso desabafar. Não consegui contar aos meus amigos sobre o que está acontecendo comigo porque a maioria das pessoas que conheço agora não me conhece há muito tempo e não acho que quero revelar nada sobre minha história com minha família para essas pessoas agora, então o Reddit é tudo o que tenho. De qualquer forma, faz quase duas semanas desde que falei com meus pais pela última vez. Algumas horas atrás, no início da noite, Alison apareceu na minha casa e fiquei surpresa com a visita repentina, principalmente porque não achava que ela saberia onde eu estava morando. Mas um de nossos antigos amigos do ensino médio disse a ela o bairro em que eu morava e ela fez algumas perguntas para descobrir onde eu estava, o que foi muito esforço da parte dela para me encontrar. Ela também parece e age de forma muito diferente do que eu me lembrava, ela se tornou mais refinada e sofisticada. Isso fez uma grande diferença porque antes ela costumava falar como se ainda estivesse no ensino médio, mas agora ela soa mais elegante de alguma forma e até se comporta melhor. Sua maneira de se vestir mudou, as joias que ela usa mudaram e até a maquiagem. Na verdade, parecia que eu nem estava conversando com a Alison hoje, tudo nela mudou de repente, mas uma coisa que não mudou é quem ela é como pessoa. Acho que você não pode maquiar seu coração e dizer às pessoas para chamá-lo de Senhora Davis, como ela fez consigo mesma. Sua personalidade e crenças não passaram por nenhuma renovação com certeza. Eu a deixei entrar depois que ela bateu a minha porta e fiquei realmente surpresa em vê-la, mas também estava curiosa para saber porque ela tinha vindo, então decidi conversar com ela. Depois de algumas conversas sobre sua vida onde ela me contou tudo o que tinha feito sem ser solicitada e se gabou de como sua vida era fabulosa como mãe em tempo integral de dois bebês, casada com um cara rico sem nada com o que se preocupar, exceto suas cutículas. Esperei ela chegar ao ponto enquanto educadamente concordava com seu discurso entediante sobre como ser dona de casa tradicional era maravilhosamente subestimado. Ela até me aconselhou a fazer o mesmo, então eu realmente não podia esperar para ela terminar de falar sobre coisas irrelevantes e chegar ao ponto, o que ela fez depois de cerca de 15 minutos falando sobre sua vida. Ela me disse que tinha voltado aqui por conta própria porque nossos pais aparentemente estavam implorando para ela ir vê-los depois do acidente, eles não queriam o dinheiro dela, mas apenas queriam que ela estivesse lá para eles. Então depois de duas semanas ela finalmente voltou e achou que deveria vir me ver também para que pudéssemos enterrar o machado de guerra. Até agora tudo bem, mas então ela começou a reclamar de como nossos pais eram carentes e que estavam sendo desrespeitosos com sua nova família. Ela continuou reclamando sobre como teve que abandonar seus dois bebês com a babá só para poder visitá-los e que odiava nossos pais por fazê-los colher entre eles e seus filhos. Nunca conseguirei entender por que exatamente ela continua se referindo a eles como seus filhos quando obviamente não são dela. Ela me contou muito sobre seu casamento e seu marido, mesmo eu não tendo perguntado, e pelo que entendi, o cara com quem ela se casou provavelmente só se casou com ela para aumentar suas chances de conseguir ao menos a guarda parcial de seus filhos. O que ele fez? Mas ela achava que ele realmente amava ou algo assim. Ele estava na batalha pela guarda há algum tempo e como era um empresário em tempo integral não tinha tempo suficiente para seus filhos, sua ex-mulher estava usando isso contra ele, mas então ele anunciou que estava noivo e se casaria assim que o divórcio fosse concluído, e isso inclinou a balança a seu favor. Alison me contou tudo isso enquanto se gabava de como havia salvado aquelas crianças, mas para mim parecia que seu marido a usou. Eles nem se conheciam há mais de um ano quando ele a pediu em casamento, então estava bem claro que ele não estava apaixonado por ela. Ninguém se apaixona tão rapidamente, especialmente depois de um divórcio, mas ela parecia estar completamente inconsciente disso, ou talvez soubesse que ele não estava. Mas estava disposta a ignorar isso por causa do enorme saldo bancário e estava bem em ser uma babá glorificada dos filhos de seu marido. Além disso, ela estava irritada com seus próprios pais por quererem que ela estivesse ao lado deles depois que estiveram em um acidente muito grave, porque isso de alguma forma estava tirando seu tempo com sua nova família, que era composta por um marido que provavelmente nem amava muito e dois filhos que não tinham relação com ela e estavam tão bem com sua babá quanto com ela. Se a palavra ingrata já teve um rosto, seria o da Alison. Eu mesmo não sou fã dos meus pais, mas honestamente, quando ela estava falando comigo sobre como eles estavam sendo muito carentes, nem conseguia acreditar que esta era a garota pela qual eles me rejeitaram várias e várias vezes. Então ela chegou ao ponto de sua visita e me disse que estaria indo embora em dois dias. Ela tinha prometido à mamãe e ao papai que ficaria pelo menos um mês. Mas ela alegou que já estava entediada de ouvi-los falar sobre o acidente e como tiveram a pior experiência de suas vidas pela décima vez e precisava voltar para casa logo. Então agora ela queria que eu me reconciliasse com eles e ocupasse o lugar dela. Porque ela não queria sentir a culpa de saber que abandonou seus pais quando eles precisavam que ela estivesse lá para eles. Ela não sabia que eles haviam me cortado novamente porque eu recusei ajudá-los com as contas, provavelmente porque eles não falam sobre mim ou nem mesmo pensam em mim, então eles não trouxeram isso com a Alison. Ela estava aqui porque queria simpatia por mim, porque teve que lidar com nossos pais e teve que abandonar sua família e agora queria usar essa simpatia para seu próprio ganho e me fazer assumir o papel de apoio emocional de nossos pais porque ela não se sentia capaz da tarefa. Foi uma manipulação clássica da Alison, mas eu conhecia muito bem e não caí nessa. Também não tinha intenção de dizer a ela enquanto ela estava na minha casa, o que inevitavelmente levaria a uma briga, então eu disse a ela que tentaria, mas sei que não vou. Ela saiu depois de me dizer para manter contato, mas ambos sabemos que ela não quis dizer isso. Eu estava realmente feliz de vê-la pelas costas porque não só ela era uma pessoa terrível e narcisista, mas também muito chata de se conversar, eu mal conseguia falar enquanto ela falava sem parar sobre sua vida desinteressante na Califórnia, que basicamente gira em torno de festas, seus enteados e seu marido. Ela pensa que está vivendo a vida, mas eu achei isso muito triste já que claramente seu marido não a ama e seus filhos passam metade do tempo com a mãe deles de qualquer maneira. Então é claro que eles vão crescer preferindo a mãe biológica sobre a Alison e provavelmente já fazem isso até agora pelo que eu vi. Dói, mas está tudo bem porque essa é a vida que ela escolheu para si mesma e a vida que eu escolho para mim vai ser uma que está bem longe da minha família porque eles realmente não merecem nem um quarto da minha atenção ou simpatia. Se aprendi alguma coisa hoje, é que estive certa em me distanciar dos meus pais e da minha irmã porque eu não quero fazer parte da vida dessas pessoas, eles são incrivelmente egoístas e cruéis, e duvido muito que sejam capazes de pensar em alguém além de si mesmos, especialmente a Alison. Tenho vergonha de ser até mesmo relacionado a essas pessoas honestamente. Pelo menos agora consegui cortar os laços com todos eles de vez e não é provável que eles consigam entrar em contato comigo tão cedo. Bloqueei a Alison assim que ela saiu e já tinha bloqueado meus pais e outros parentes há alguns dias. Então acho que estou seguro de ser incomodado pela minha família pelo menos no futuro próximo. Vou rezar para que eles não voltem a entrar em contato comigo depois disso porque estou muito melhor sem eles. Próximo relato Minha sogra interesseira me chamou de mesquinho e avarento por causa do anel que comprei para a filha dela. Ela rapidamente mudou de ideia quando cancelei o casamento. Recentemente pedi minha namorada em casamento da forma mais romântica que consegui pensar. Namorávamos há três anos e eu queria passar o resto da minha vida com ela. Ela é perfeita, literalmente um anjo em todos os sentidos. Mas sempre houve um espinho em nosso relacionamento. Na primeira vez que conheci os pais dela a mãe disse Eu pensei que você fosse rico, mas esse carro é um lixo. Eu tenho outros carros. Mas naquele dia escolhi um modelo confortável porque ia viajar depois. Apesar disso não dei atenção a ela e tentei impressioná-los de outras formas. Durante todo o tempo ela continuou comentando sobre como minha aparência não era meu ponto forte, o que realmente me incomodou. Quando saímos minha namorada se desculpou comigo, mas eu sabia que as ações da mãe dela não eram culpa dela e não a culpei. Gostaria que essa fosse a última vez. Sempre que visitava eles minha futura sogra sempre mencionava meu dinheiro e como esse era o único motivo pelo qual minha namorada estava comigo. Houve várias discussões sobre isso. E uma vez até disse a ela que poderia queimar todo o meu dinheiro agora mesmo e ela ainda assim não me deixaria porque nos amamos. Para minha surpresa ela se tornou muito dócil depois disso e parou de comentar sobre mim. Eu esperava que ela tivesse percebido que eu amava a filha dela e estava tentando ser o melhor homem por ela. De qualquer forma, decidi pedir minha namorada em casamento no mês passado e a levei para uma escapada romântica na Suíça. Garanti que tivéssemos um momento a sós assistindo ao pôr do sol e me ajoelhei. Ela havia me contado no início do relacionamento que tipo de anel queria, e foi exatamente o que consegui. Ela disse sim e meu coração literalmente pulou de emoção. Passamos o resto da viagem no quarto do hotel conversando sobre nosso futuro e o quanto queríamos nos casar. Quando voltamos para casa ela disse que queria mostrar o anel para os pais e amigos, então a deixei na casa da mãe dela. Eu estava ansioso para planejar o casamento e vê-la caminhando pelo corredor em minha direção. Mas do nada minha sogra fez uma postagem no Facebook dizendo coisas horríveis sobre mim. Ela disse que o anel que comprei para a filha dela valia menos que suas roupas e que o diamante parecia uma pedrinha que peguei na rua. Ela começou a dizer que eu era um homem barato que nunca fazia nada de bom para a garota mesmo tendo muito dinheiro. Isso estava longe de ser verdade e eu queria discutir, mas continuei lendo. Ela começou a explicar como eu nunca havia comprado um carro para minha garota ou para os pais dela, o que segundo ela, era algo que eu deveria fazer. Essas acusações eram absurdas e me fizeram repensar toda a situação, não era justo ser julgado por algo tão materialista e superficial, especialmente quando o que eu valorizava era o amor e a conexão que tinha com minha namorada. Essas atitudes da mãe dela me fizeram questionar se o ambiente familiar em que minha futura esposa cresceu poderia afetar nosso relacionamento no futuro. Percebi que o respeito e a compreensão mútua são fundamentais em qualquer relacionamento, e a falta deles por parte da mãe dela era um sinal de alerta. A decisão de cancelar o casamento não foi fácil, mas senti que era necessário para preservar minha própria dignidade e valores. Embora fosse uma situação difícil, foi uma decisão importante para me manter fiel a quem eu sou e ao que acredito ser importante em um relacionamento. No final das contas o amor e o respeito mútuo devem ser a base de qualquer união, e não as expectativas e demandas materiais. Além disso, lembre-se de que ainda não tínhamos tornado nosso noivado público, então essa foi a primeira vez que todos ouviram falar sobre isso. Eles provavelmente acreditaram no que ela estava dizendo e apoiaram nos comentários, ela também me chamou de mesquinho e disse que eu deveria comprar imediatamente um anel maior para minha agora noiva ou ela não permitiria que o casamento acontecesse. A primeira coisa que eu queria fazer era dizer a ela que não cabe a ela decidir se o casamento vai acontecer ou não, mas embora estivesse com raiva, decidi não tomar decisões precipitadas e apenas liguei para minha namorada para conversar sobre isso. Perguntei a ela se ela tinha visto a postagem e o que sua mãe estava dizendo de horrível sobre mim, para minha completa surpresa minha namorada disse. Quer dizer, ela não está errada, o anel é realmente pequeno. Fiquei chocado e disse que pensei que era isso que ela queria, mas ela me disse que era apenas uma brincadeira e que teria preferido que eu tivesse escolhido um diamante maior por conta própria. Ela estava esperando que eu comprasse para ela o anel mais caro que eu pudesse pagar, mas agora ela nem podia se gabar direito para as amigas. Nesse ponto tive que desligar o telefone porque estava fervendo de raiva, não entendi porque minha namorada estava deixando a mãe manipulá-la assim, porque isso não era algo que ela normalmente diria. Depois de chegar em casa sentei no sofá e tive que segurar as lágrimas. Eu realmente pensei que ela me amava, mas agora não tinha mais certeza de que poderia casar com ela pois percebi que se o fizesse teria que lidar com as críticas da mãe dela por toda a minha vida. Tive medo de confrontá-las e acabar dizendo algo que me arrependesse, então fiz uma postagem no Facebook. Disse que independentemente dos comentários da minha sogra, pedir minha namorada em casamento foi um erro e que eu não poderia mais continuar com o casamento. Fui bombardeado com ligações da minha sogra e da minha noiva. No início não ia atender, mas percebi que ignorá-las não era uma atitude madura, então decidi enfrentar a situação e falar sobre o problema. Quando atendi o telefone pude ouvir minha noiva chorando ao fundo. Minha sogra começou a se desculpar e imediatamente disse que não queria dizer o que disse, mas apontei como ela já havia feito esses comentários antes e que nunca esteve realmente interessada em mim além do meu dinheiro. Foi então que ela também começou a chorar e me implorou para não terminar com a filha dela, dizendo que a filha merecia o estilo de vida luxuoso que eu poderia proporcionar e que eu não deveria tirar isso dela. No entanto, minha decisão já estava tomada e não havia mais nada que eu pudesse fazer, eu só tinha pedido em casamento porque pensei que ela me amava pelo que eu era, não pelo meu dinheiro. Então eu lhes disse, você está certa, sua filha merece tudo isso, mas eu também mereço alguém que se importe comigo e não me insulte por tudo, então espero que ela encontre outra pessoa porque eu desisto.